Música A rede de supermercado São Vicente realizou no último dia 24 de março a reinauguração da Loja 7, localizada na área central de Santa Bárbara do Oeste. Música Marcos Cavicchioli, diretor-geral da rede, nos conta o porquê dessas alterações. Desde o final de 2013, a empresa tomou a decisão de reformular todas as lojas, em especial, é lógico, as lojas que têm maior importância para a rede. Isso começou já no início do ano passado, reformamos a loja de Cosmópolis, a loja da Cidade Jardim, a loja da Rua Limeira, na Zona Leste, onde teve investimento muito grande para a empresa, uma loja que foi inaugurada desde 2000. E tínhamos o plano de reformar essa loja também, que é uma loja extremamente importante. A loja foi inaugurada em novembro de 2003, está indo para 12 anos, uma loja que precisava de uma vida nova, uma reformulação. Então, realmente, foi a necessidade de atender a demanda do consumidor e da própria estrutura física da loja para uma renovação. Música Essa loja especial, ela recebeu o maior investimento na questão da reforma e também nas mudanças que aconteceram. A gente trocou todo o piso da loja, que é um desafio muito grande, você trocar piso de uma loja de supermercado com a loja funcionando. Então, foi um desafio que foi cumprido a contento, nós conseguimos atender a demanda sem prejudicar tanto o atendimento. E aí, toda a mudança de layout, comunicação visual, melhoria do mix, aumento do quadro de funcionário. Então, assim, hoje nós entregamos aqui para a região do centro de Santa Bárbara uma loja que não deixa nada a desejar para nenhuma loja de toda a região metropolitana de Campinas. Música Feliz com o resultado, Marcos Cavicchioli elogiou a aceitação da população às novidades. O legal de tudo isso aí, assim, aliás, o mais gostoso foi que mesmo durante a reforma, apesar do empenho de evitar ao máximo o transtorno para os consumidores, foi, assim, o apoio da comunidade, da população, dos clientes que vinham aqui e agradeciam, elogiavam e apoiavam a reforma. Isso foi muito gostoso, saber que, pô, a gente está aqui prestando um serviço, nós somos um comércio, de uma forma geral, e o consumidor que vem aqui fazer suas compras é apoiar e valorizar o trabalho que está sendo feito. Aliás, eu acho que nessa loja aqui foi onde a gente teve a maior repercussão positiva dos investimentos que nós fizemos por parte da comunidade. Então, foi satisfação total, agradecer toda a nossa equipe, agradecer os nossos clientes que foram compreensivos, né, e agradecer a Deus por estarmos aqui hoje entregando essa loja totalmente reformulada, remodelada e apta para atender essa comunidade aqui de tão importante Santa Bárbara. Legenda Adriana Zanotto